Fala galerinha do canal O que que tá falando é o Marcelo Escutor Hoje eu vou fazer esse vídeo aí pra duas coisas Primeiro, pra agradecer a todo mundo, tá? Todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí Tô vendo que o canal devagarzinho tá crescendo Meu canal não é um dos maiores, tá? Mas a intenção é das melhores Legal, pra ajudar todo mundo Hoje esse vídeo vai ser dirigindo aqui pra galera Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal Comentando, tá bom? Fico muito feliz de estar podendo ajudar todo mundo aí Outra coisa A partir de hoje eu vou estar fazendo mais vídeos brutos, tá? Brutos como? Filmando e editando muito pouca coisa Talvez até nada E subindo no canal, cara Porque como eu trabalho no trânsito Né? Aí todo mundo já sabe Não tem como toda hora eu tá Parando no computador Abrindo Sony Vegas Editando Criando vinheta Isso não dá, cara Pra gente que trabalha, tá na rua o dia inteiro trabalhando, não dá Isso é coisa pra quem tem lá o seu cantinho lá, né? Seu home office Tá fazendo, entendeu? Então Pra gente de rua Que trabalha na rua Dando aula principalmente É inviável Entendeu? Então assim Vai chegar pra vocês aí O conteúdo Vai chegar De qualidade Vai chegar Mas vai chegar Aquele conteúdo Sem aqueles cortes Né? Aquelas coisas assim Superproduções Tá bom? Então eu espero que a galera entenda Né? Por que que vai chegar assim Por que que eu Eu tô fazendo isso, né? Que o objetivo aqui é botar mais conteúdo O meu canal Na minha própria opinião Acho que ele não cresce mais Porque Eu boto pouco conteúdo Entendeu? Eu tô com uma playlist de aulas de moto aí Que eu botei dois vídeos E tive que parar Não deu mais tempo Entendeu? Gente, ó Graças a Deus não deu mais tempo Porque Tô com bastante clientes Pô Mais uma vez Obrigado a todo mundo aí Que tá me indicando Os clientes e tal Pô, tô adorando Lidar com a galera pessoalmente Pô, muito maneiro Entendeu? Só que Aqui eu tô deixando um pouco a desejar Isso aí é fato Então é isso Eu vou Esse vídeo é pra isso Primeiro pra agradecer Segundo pra falar que vai chegar o material pra vocês aí Vai chegar vídeo pra vocês A princípio Vou tentar botar todo dia Tá? Se não vai ter pelo menos Uma vez por semana Duas vezes por semana Tá? E O que vai chegar Vai ser muito bom Tá? Porém A produção A qualidade Do 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 vídeo que vai chegar Vai ser de forma bruta Tá bom? Não vai ser de baixa qualidade Imagem ruim Nada disso Só não vai ter muitos cortes Vinheta Aquela coisa toda Que a gente encontra Em canais grandes Aí no YouTube Tá bom? Então é isso E vou convidar vocês Gente Tá? Pra ir lá no meu Instagram Tá? Chega lá Marcelo Seguindo lá no instrutor Tá? Segue lá Lá Como são fotos Lá também tem lugar pra vídeo Mas eu boto alguma coisa de vídeo Muito pouca lá Mas eu tento focar de vídeo aqui no YouTube Mas lá cara Boto muita dica Promoções Lá tem a galera que tá aprovada Na prova prática E o início de aprovação é excelente Então vai lá Tá? Me segue lá Né? No Instagram Tá bom? Tem minha página também lá no YouTube No YouTube não Perdão No Facebook Tá bom? É Marcelo O instrutor também A paginazinha Muito legal também Vocês vão gostar E é isso aí Tá bom? Muito obrigado a todos Pelas indicações Por estar aqui tendo paciência De me assistir Tá? E espero que gostem A partir de agora Dessa nova modalidade de vídeo Que eu vou estar fazendo pra vocês Tá bom? Um grande abraço E vamos nessa Pra essa nova Jornada aí de vídeo Tá bom? Abraço galera